Atraindo e observando o pardais. Atraindo e observando o pardais. Atraindo e observando o pardais. Em suma, eles eram meus melhores amigos e companheiros a tal ponto que se tornaram minha sombra, pois onde quer que eu vá, estão atrás de mim ou ao meu lado e de certa forma eles faziam parte da minha vida. Atraindo e observando o pardais. Atraindo e observando o pardais que viviam sob o telhado e ao redor do nosso grande galinheiro. Uma vez no local, pois atraídos pelo tripo, os pardais encontraram uma refeição ainda melhor. E em menos de um dia, não sobrou nem o cheiro de gafanhotos na minha plantação, deu certo mesmo, pois pensei bem e o pardal me salvou. Atraindo e observando o pardais. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.